Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós vamos trabalhar mais um gênero textual. Vocês vão conhecer o gênero textual relato pessoal. E aí, como vocês acham que é esse tipo de gênero? Quais as características desse tipo de gênero? Será que vocês já produziram um relato pessoal? Para começar, eu trouxe para vocês uma animação memórias. Vamos assistir? Matheus... Amém. 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 Qual a relação entre o título e a animação? Observe que o título era Memórias. Qual a relação desse título com essa animação? Durante essa animação, vocês viram durante o vídeo, vocês puderam observar que ele se encontrou inicialmente com o pai, hospitalizado. O pai chegou a falecer e tal. Ao ir para o carro, ele começou a lembrar de coisas que aconteceram na vida dele. Que são o quê? As memórias. As memórias sobre momentos que ele passou tanto com a mãe como com o pai. O que fez com que o pai se tornasse alcoólatra, né? Se tivesse aquele acidente onde o pai chegou a falecer. Então, tudo isso aí são as memórias, né? Que foram surgindo ali. Como é comum compartilharmos com nossos amigos e familiares nossas experiências, fatos que aconteceram conosco, né? Aconteceu ali. Ele começou a memorizar aquilo e aquilo são apenas memórias. Quando a gente pega essas memórias e a gente passa a compartilhar com outras pessoas esses fatos, essas experiências familiares, nós estamos falando sobre os relatos pessoais, certo? Então, o que seria o relato pessoal? É uma modalidade textual que vai apresentar uma narração sobre um fato, sobre um acontecimento que foi marcante na vida de uma pessoa. Tal qual uma narração, o relato pessoal, ele também apresenta um tempo e um espaço bem definido, né? Onde o narrador, ele vai se tornar um protagonista da história, certo? Você saberia diferenciar biografia e relatos pessoais? Bom, a gente já estudou sobre biografia, sobre autobiografia e nós estudamos aí, que estamos estudando agora, né? Os relatos pessoais. Será que vocês conseguiriam diferenciar? A biografia, ela descreve toda a vida de uma pessoa, né? A autobiografia, ela também, a própria pessoa vai descrever a sua vida desde o nascimento numa ordem aí cronológica. Já relatos pessoais, não. Os relatos pessoais vão descrever um fato, né? Uma situação, vai relatar apenas uma experiência, né? Que aconteceu conosco em determinada situação. Biografia, os outros escrevem a nossa história. Autobiografia, nós escrevemos a nossa própria história. E relatos pessoais, a gente vai compartilhar fatos ou experiências, certo? Nesta aula, nós vamos estudar sobre um dos gêneros mais antigos e que tem origem na oralidade, o relato pessoal. Isso mesmo. Porque esses relatos pessoais acontecem... Deu origem a ele, né? O relato pessoal, o texto primeiro, na oralidade. Quando acontece um fato com vocês, uma experiência diferente na sala de aula, e que vocês chegam em casa contando para o pai e para a mãe, ali é um relato pessoal. Ou se não, se aconteceu algum problema em casa, brigou com um irmão, uma irmã, né? Ou aconteceu algo surpreendente, ganhou um presente ou algo do tipo, e você vai contar para o seu pai e para a sua mãe, vocês estão fazendo um relato pessoal. Esse gênero, ele apresenta uma narração de forma bem criativa sobre um fato acontecido, né? Que foi marcante na vida de uma pessoa. Ou seja, ele vai trazer um documentário de memória e de vivência do indivíduo, né? Um fato que aconteceu, uma experiência que aconteceu em determinado momento e em determinado espaço. Esse tempo e esse espaço, ele é bem definido no relato pessoal. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, que é, no caso, o emissor, aquele que está passando a mensagem, o receptor, aquele que está recebendo a mensagem, a linguagem utilizada no relato pessoal, ela pode ser formal ou informal. Se for, por exemplo, a parte de escrita, né? A gente vai utilizar a linguagem formal. Ou se a gente for fazer esse relato, por exemplo, em uma palestra ou algo do tipo, nós utilizamos a linguagem formal para poder relatar, né? Esse fato ou essa experiência, que é o chamado relato pessoal. Ou ela pode ser informal, como, por exemplo, quando vocês assistem às aulas de vocês aqui, de forma remota, né? Através da televisão, através do computador. Ou então, quando vocês assistem na forma presencial com o seu professor, ou com a sua professora, e vocês vão relatar como é que foi a aula com os seus pais. Aí, vocês vão utilizar uma linguagem informal. Porque o grau de intimidade entre os interlocutores vai ser maior, né? No relato oral, nós notamos a presença da oralidade como uma linguagem mais descontraída do que no relato escrito, né? Que vai utilizar aí a linguagem formal. que é utilizando, seguindo as regras das normas da língua, né? Culta, como concordância, pontuação, ortografia, entre outros. A gente, na linguagem formal, que é através do relato escrito, a gente tem toda essa preocupação, né? Se está tendo concordância, se a gente utilizou a pontuação de forma correta, a ortografia está correta, se o texto tem sentido, né? Clareza, está definido ali o espaço, está definido o tempo. A gente tem toda essa preocupação com a questão da formalidade na escrita, certo? Mas, se a gente vai utilizar o relato oral na oralidade, né? Neste caso, o relato oral é na oralidade, a gente utiliza uma linguagem mais descontraída, certo? Então, relato pessoal, oral, linguagem descontraída. Linguagem formal é utilizada no relato escrito, certo? Mas esse relato oral, sempre vai ter uma linguagem informal? Não, depende do espaço que vai ser o receptor, certo? De acordo com o receptor, se o grau de intimidade for menor, a gente pode utilizar mais a formalidade. Mas, se for alguém que a gente tem uma proximidade, né? Uma maior intimidade, a gente utiliza aí esse relato oral de forma mais descontraída, onde a gente não tem essa preocupação com a concordância, a gente não vai ter essa preocupação com a pronúncia das palavras, né? A gente não vai ter essa preocupação de não utilizar gírias, porque, geralmente, quando o relato é oral, a gente utiliza gírias como o véia, aconteceu não sei o quê e tal. Aí, a gente está utilizando gírias, certo? Algo que não acontece na formalidade, que não acontece quando a gente vai escrever, certo? O relato pessoal apresenta a mesma estrutura e os mesmos elementos da tipologia narrativa, até porque o relato oral faz uso da narrativa, né? Porém, nós somos os protagonistas daquela narrativa ao produzir. Mas pode apresentar também sequências descritivas, descrever um espaço, descrever um acontecimento, né? Com a descrição do local, personagens, objetos. Pode sim ter sequências descritivas. Porém, o que vai mais sobressair aí é a tipologia narrativa, porque a gente vai estar contando um fato. Nós vamos estar narrando uma situação. É escrito em primeira pessoa, já que o narrador é o próprio protagonista da história, e ele vai expressar ali os sentimentos, as emoções, né? Falar com maior intimidade sobre a situação, porque ele vivenciou aquilo. Outra característica que é muito importante é o uso do verbo no tempo passado, até porque se trata de um fato que aconteceu com ele. Aconteceu, já aconteceu. Uma experiência que ele viveu, ele já viveu aquilo. Por isso que os verbos vão estar no tempo passado, porque trata-se de coisas que já aconteceram. O relato pessoal, ele pode ser na modalidade escrita, como eu disse pra vocês, ou na modalidade oral, escrito ou verbalmente, a gente falando ali. E ele pode ser publicado em jornais, revistas, livros, internet, redes sociais, dentre vários outros meios de comunicação. Aqui nós temos as principais características. Vai narrar de forma breve um fato vivido, até porque não está narrando a vida toda de uma pessoa, como acontece na biografia e autobiografia. Está narrando um fato, uma experiência. Então, a narrativa acontece de forma bem breve. Apresenta experiências pessoais, né? Algo que aconteceu com a gente. Possui períodos e frases curtas, não é nada muito extensivo. Não tem aquela enrolação, vamos dizer assim, né? E você tem que falar sobre cada detalhe. Não. Tem que ser período de frases bem curtas, porque a narrativa é breve. Relata na primeira pessoa. Por quê? Porque nós fazemos parte da história. A gente está relatando o fato que aconteceu com a gente, certo? Por isso que nós vamos usar o eu. Verbos no passado, porque se trata de um fato que já aconteceu. O uso de adjetivos, né? Para poder descrever aí um espaço, descrever uma pessoa, né? A situação. Então, a gente vai utilizar adjetivos, né? Que é quem dá qualidade, quem qualifica o substantivo. Nós vamos encontrar também os elementos que estão presentes na narrativa, né? Como o relato pessoal se trata também da tipologia narrativa. Então, nós vamos ter personagens. Nós vamos ter o enredo. Nós vamos ter o narrador, que é o próprio personagem, né? O protagonista da história. Tempo bem definido. Espaço bem definido. Aconteceu tal dia. Aconteceu tal mês. Aconteceu tal semana. Em que local? O espaço foi tal. Então, a gente vai definir direitinho aí qual foi o tempo, qual foi o espaço também. A estrutura do texto. Nós vamos ter o título do texto, né? Do relato pessoal. Que vai ser a temática de que que a gente vai falar. A introdução, onde a gente vai apresentar os elementos da narrativa, né? O assunto, introduzir aí o assunto. O desenvolvimento, que é a parte do conflito, a trama, o clímax, né? Do fato aí, assim relatado. E a conclusão é o desfecho. Ou, como foi resolvido, ou então uma reflexão sobre aquele fato, certo? E aí, para isso, para facilitar a produção de vocês, fique atento às respostas, né? Das seguintes perguntas. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Quem estava ali envolvido nessa situação? E o que foi que aconteceu? E por que que aconteceu aquilo? Se vocês souberem responder todas as perguntas, essas cinco perguntas, vocês vão conseguir produzir aí o seu texto, né? Agora, nós vamos fazer uma análise de um relato, para vocês entenderem o que é um relato pessoal, de Marisa Lajoulo, certo? Como e por que ler romance brasileiro. Vamos lá. A introdução. Observe que nós temos cores diferentes aí. De azul vai representar o lugar, né? Vai estar falando em que lugar aconteceu. De lilás, a gente vai entender qual foi o tempo que aconteceu, né? Que vai estar no passado, vocês vão perceber. De esse vermelho escuro, vai estar a primeira pessoa, a gente vai saber quem é que está ali. Os verbos, no pretérito imperfeito, né? Vai estar em cinza. E o pretérito perfeito também, certo? E a descrição vai estar de amarelo. Vamos lá. Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias. Meu pai gostava de declamar poesia. Foi, em algum momento do ginásio, por volta do que hoje seria a sexta ou sétima série. Que li, de começo a fim, um romance. Inocência de Taunai. É minha mais remota lembrança de leitura de um romance brasileiro. Livro aberto nos joelhos, afundada de atravessado numa poltrona velha e gorda, num quartinho com máquina de costura, estante de quintilharias e uma gata branca chamada Mim. Lá foi a introdução. A gente apresentou o cenário, quando aconteceu, com quem aconteceu. E agora a gente vai para o desenvolvimento, que vai marcar aí o fato. Aqui a gente pode encontrar a descrição, que vai estar de amarelo, né? Nós vamos ter aí a mudança do tempo, né? Que vai estar da cor rosa, certo? Do local, relato, marca de progressão da narrativa. E de cinza nós vamos ter aí o pretérito perfeito. Os verbos no pretérito perfeito, que é no passado, certo? Até então, leitura era coisa doméstica. Tinha a ver apenas comigo mesma, com os livros que havia na estante de quintilharias, de meu pai e com os volumes que avós, tias e madrinhas me davam de presente. No cardápio dessas leituras, Monteiro Lobato, as Aventuras de Tarzan, os volumes da Biblioteca das Moças, o sítio do Pica-Pau Amarelo, as florestas africanas, castelos e cidades europeias constituíam a geografia romanesca que preenchiam meus momentos livres. Mas, um dia, a escola entrou na história. Dona Célia, nossa professora de português, mandou a gente ler um livro chamado Inocência. Disse que era um romance na classe... Disse que era um romance, perdão. Na classe tinha uma menina chamada Maria Inocência. Loira, desbotada, rica e chata, muito chata. Alguma coisa em minha cabeça dizia que um livro com o nome de colega chata não podia ser coisa boa. Foi por isso que, com a maior má vontade do mundo, é que comecei a leitura do romance de Bisconde de Itaunay. De quem eu nunca tinha ouvido falar. Bisconde, para mim, era o de Saburosa, pulindo a frio sem entusiasmo nenhum. O presságio da chatice confirmava-se até que apareceu o episódio das borboletas. Aí me interessei pelo livro. Um alemão corria caçando borboletas e depois dava a uma delas o nome de heroína do livro. Da heroína do livro. Gostei. Gostei. Não muito, mas gostei. E passei a olhar o nome das borboletas com olhos diferentes. Alguma delas seria o papilo inocentia da história. Vou começar de novo esse slide, viu? Edição aí. 22 minutos. Foi por isso que, com a maior má vontade do mundo, é que comecei a leitura do romance de Bisconde de Itaunay. Que, de quem, eu nunca tinha ouvido falar. Bisconde, para mim, era o Bisconde de Saburosa. Fui lindo, atrio, sem entusiasmo nenhum. O presságio da chatice confirmava-se até que apareceu o episódio das borboletas. Aí me interessei no livro. Um alemão corria caçando borboletas e depois dava a uma delas o nome da heroína do livro. Gostei. Gostei. Não muito, mas gostei. E aí passei a olhar o nome das borboletas com olhos diferentes. Algumas delas seria o papilo inocentia da história? Por alguma razão, encantou-me o gesto de nomear episódio completamente secundário nas interpretações mais tradicionais do romance. Acho que passei batida pelo enredo amoroso, pela carturrice do pai da moça, pela charlatanice do médico ambulante. Mas, apesar do latim, seduziu-me a ideia delicada de homenagear alguém dando seu nome a uma coisa bonita. Mesmo que esse alguém nunca ficasse sabendo da homenagem. Mas não me entreguei completamente. Passei a chamar de papilosa minha colega chata e o apelido pegou. Não incluo inocência entre os melhores livros que li, mas foi ele que me ensinou a ler romances e gostar deles. Desconfiando primeiro, abrindo trilhas depois e finalmente me entregando a história. Depois vieram outros em casa e na escola. Com o tempo, tirei uma profissional da leitura dando aula de literatura em colégios, cursinhos e faculdades. Mas a leitura profissional, embora seja um outro lance, nunca abatou a expectativa com que abro um novo romance. Sei que ali me espera um universo inteiro que posso aceitar ou recusar. Palavras e frases se importam em personagens e objetos, em cenários e em emoções. O romance sempre engendra surpresas que podem me seduzir ou me deixar indiferente. Aqui a gente já tem uma reflexão do presente. Conclusão. Até hoje, com um romance na mão e como se eu estivesse no quartinho dos fundos da minha infância, pronto para afundar na poltrona velha e gorda. Sei que posso reviver a experiência da leitora antiga que se surpreendeu ao encontrar uma história de borboletas com nome de gente num livro que parecia prometer apenas meninas chatas e ricas. Assim, livros e leituras foram ocupando espaços cada vez maiores na minha casa e na minha vida. A estante do quartinho dos fundos ampliou-se. Ler e falar de livros virou profissão e muitos romances brasileiros continuaram a construção da leitora que sou hoje. Dentre estes, alguns representaram momentos especiais pela situação de leitura, pela forma como chegaram às minhas mãos, pela pessoa que os escreveu pelo título, capa ou nome de uma personagem. Vai saber... Aí vocês puderam ver o relato pessoal de uma pessoa sobre como é que ela aprendeu a gostar de romances, né? De livros do gênero romance. E que tal vocês produzirem um relato pessoal? O que que vai ser preciso para isso? Precisa, sim, um planejamento do texto, né? E para o planejamento do texto, se faz necessária a seguinte estrutura. Como se trata de um texto da tipologia narrativa, precisa-se ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Claro que vocês não vão precisar escrever introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, é um texto corrido, né? Sem você separar. Ali naquele relato, porque eu quis mostrar para vocês como era a introdução, como foi o desenvolvimento, foi a parte do clímax e como foi a conclusão que veio a partir de uma reflexão, certo? Para isso, vocês podem responder as seguintes questões que a gente apresentou durante a aula. Quando aconteceu? Onde aconteceu? Quem estava envolvido nessa história, né? Nesse relato? O que foi que aconteceu e por que aconteceu? Então, tente primeiro responder a essas três perguntas que aí você vai conseguir produzir o seu texto. E após você produzir esse relato pessoal, que é sobre algo que aconteceu com vocês, né? Vocês vão revisar o texto. Como é que a gente vai revisar esse texto? Vocês vão observar a finalidade do gênero, né? Que é relatar as experiências vividas. Observe se vocês estão relatando uma experiência. O perfil dos interlocutores, né? O locutor, que é quem está aí transmitindo a mensagem. Para que público se destina, que é o destinatário. Com base nisso, vocês vão ver se vocês vão precisar de uma linguagem da norma mais curta, né? Pode ser uma linguagem mais simples. Observe também, ao revisar aí o seu texto, suporte e veículo, né? Para quem que vocês vão produzir? Vocês vão produzir um relato como se fosse para livros, revistas, sites, internet. O tema, né? O tema tem que ser assuntos pessoais, lembranças, memórias. Como a gente viu lá no início da nossa aula, né? Um vídeo sobre memórias, alguém lembrando sobre algo que aconteceu com ele. E vocês também vão resgatar aí nas memórias de vocês, algo que aconteceu, né? Para que vocês possam escrever sobre um fato ou uma experiência. E vão também revisar a estrutura, né? Todo texto tem um começo, tem um meio, tem um fim. Vão analisar os fatos que ocorreram predominantemente, que deve estar no passado, que é algo que já aconteceu, né? Geralmente, apresenta tempo e espaço que vão ser bem marcados. Vocês vão colocar quando aconteceu, onde aconteceu. E vai ser escrito em primeira pessoa, porque vocês estão falando da própria vida. Então, vocês são os narradores e são os protagonistas aí dessa história, certo? Esse relato. E a linguagem, ela deve ser pessoal, ela deve ser subjetiva, direta e com os verbos entregados no passado. Justamente porque trata-se de algo que já aconteceu com vocês, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho aí as atividades, as orientações que foram dadas pelo seu professor, pela sua professora, certo? Se vocês sentirem qualquer dificuldade, vocês podem estar assistindo a esse vídeo novamente. Ele vai estar disponível lá no nosso canal da Seduc de Peira de Santana, na playlist do quarto ano 2021, certo? Ano letivo 2021. E podem assistir quantas vezes vocês acharem necessárias, até que vocês compreendam direitinho aí o que é um relato pessoal e como produzir um relato pessoal, certo? A nossa aula vai ficando por aqui, o nosso primeiro momento, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula. Um beijo no coração de cada um de vocês e nós temos um encontro marcado, tá? Te espero lá! Beijão e tchau, tchau! 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 Tchau!